Bem, meu nome é doutor Rabelo, sou médico psiquiatra e hoje a leitura vai ser por minha conta. O cordel de hoje é do meu amigo Pedrão Cordelista, de lá da cidade de Araquari, em Santa Catarina. E o título do cordel é A Saga do Filhote de Vagalume. Vamos lá ver? Vagalume sai de casa passear na redondeza, mas esquece de voltar e vai ter uma surpresa. Era noite de Natal, tomado pela curiosidade, ele fica deslumbrado pelas luzes da cidade. Então amanhece o dia, o sol ofusca sua visão, Vagalume fica perdido, sem rumo, sem direção. De repente o vagalume, vendo pouco que lhe resta, Procura um lugar sombrio, se embrenha na floresta. Escapa da telha da aranha, onde o perigo é mortal. Voa pra lá, voa pra cá, no meio do matagal. Desatento cai no rio e fica se debatendo. Percebe que lá no fundo um peixe está se lambendo. Então sobe numa folha, onde fica camuflado. Apaga seus dois faróis para não ser encontrado. Chega a noite, é sua chance de para casa voltar. Mas com as asas molhadas, é impossível voar. Sua vida nesse momento está agora por um fio. Sua embarcação desliza lá para o meio do rio. Vagalume nesse momento sente que está no fim. Quando vê algo estranho se movimentando no capim. De repente uma capivara que faz o mesmo caminho, Aproxima-se e sussurra. Suba aqui no meu focinho, pode confiar em mim. Eu te ajudo a atravessar. Mas acendo os dois faróis para eu poder enxergar. Tenho a onça pintada querendo me pro jantar. Por isso esse grande rio eu tenho que atravessar. Atravessar o rio com toda segurança. Vagalume escapou do peixe, capivara escapou da onça. A noite está acabando, logo vem a claridade. Vagalume apaga os faróis, entra numa cavidade. Ali ele seca as asas, a noite retorna ao lar. Leva uma bronca da mãe que não para de falar. Os nossos faróis acesos sempre chamam a atenção De predadores cruéis que vagam na escuridão. O dia está amanhecendo, vagalume vai dormir. Promete que nunca mais sai sem a mãe permitir. Assim acontece também com nossos adolescentes Que precisam de proteção lá no seu meio ambiente. Pronto, agora deixe seu like, seu comentário E se inscreva no canal do meu amigo Flávio Arta Educador.